Ah, minhas delicinhas da internet. Tá tudo bem com vocês? Eu queria ler um post de uma amiga querida, a Luciana Pansera, psicóloga. Ela escreveu uma coisa tão interessante, uma reflexão que merece a gente se debruçar sobre e pensar, né? Porque muito se fala de saúde mental e as pessoas às vezes acham, tem uma ideia um tanto quanto equivocada de que saúde mental é você estar sempre bem, né? Mas não é sobre isso. Saúde mental é sobre você mesmo nos conflitos, nas dificuldades, você ter recursos psíquicos para lidar com os conflitos que se apresentam. A vida vai apresentar conflitos mesmo, né? A gente tem altos e baixos. A coisa só vai se estabilizar na morte. Você não vai ter mais conflito quando morrer. Mas a gente não quer que você espere chegar nesse processo para saber lidar com isso, né? Então, não precisa aguardar a morte, tá? Vamos saber lidar em vida mesmo. E onde a gente tira esses recursos psíquicos, né? A terapia é uma das possibilidades, né, amor? Às vezes a gente sabe disso. Só que não só a terapia. Você pode buscar isso através da espiritualidade e aí cada um pode escolher a sua. Você pode buscar isso também cuidando do seu corpo, né? Tendo um contato e aí cada um tem que descobrir a forma de encontrar, de se encontrar nessa questão física, corporal. Às vezes pode ser uma caminhada, uma dança, algum movimento, uma meditação, alguma coisa que te faça se sentir bem. Porque quando a gente movimenta o nosso corpo, a gente libera endorfina, libera hormônios que vão nos dar prazer e vão também nos ajudar a lidar com as dificuldades da vida, né? Olá, Campo Longo, tudo bom? Bom, eu vou ler aqui, Ipsis Literis, o post dela, tá? Então, ela fala assim, saúde mental não é sobre estar tudo bem sempre, mas sobre podermos continuar encontrando sentido. Essa palavra é muito importante, né? E eu diria sentido e propósito também, né? Mas sentido é muito importante. Sentido em nossa vida e relações mesmo diante do sofrimento que nos atravessa. Estar saudável não corresponde necessariamente à ausência de sintomas ou de sofrimento. Assemelha-se muito mais à possibilidade de encontrarmos saídas criativas e menos rígidas e defensivas diante de nossas dificuldades. É a capacidade de cuidarmos de nós mesmos diante do cuidado que recebemos das outras pessoas. Olha que profundo. É a capacidade de cuidarmos de nós mesmos. E quando estes cuidados nos faltam, poder buscar ajuda em novas relações. É saber os nossos limites. É saber quando parar. É saber dizer não. É saber falar para o outro, olha, o que você falou não é legal. Olha, vamos dar uma pausa aqui? Você está alterado, né? Não estou me sentindo confortável com essa situação. Depois a gente retoma a conversa. É você se impor. É você também saber se proteger. Saber que todo mundo tem que ser respeitado. Né? Muito importante isso. Saúde mental, nesta perspectiva, aponta para diversos elementos que juntos caracterizam uma ética do cuidado necessário para que cada um possa encontrar a possibilidade de agir no mundo por si, preservando sua espontaneidade e conexão com suas necessidades e próprias percepções e ideias numa vida que tenha sentido pessoal. A palavra sentido faz muito sentido. E é muito importante a gente entender que quando a gente tem um sentido, as coisas fazem sentido, a gente inclusive tem um psicólogo, Victor Frankl, que ele viu mazelas, né? É judeu, sofreu tudo. Aquelas mazelas que foram feitas contra os judeus. Viu muita gente morrer em câmera de gás. E ele deixa bem claro que o que fez ele conseguir suportar tudo isso é porque ele viu o sentido na vida. Ele entendeu que ele deveria viver uma vida que faz sentido. E isso fez com que ele aguentasse muita coisa, sabe? E que ele tivesse uma vida até com mais qualidade de vida. porque ele viu que o sentido maior, inclusive, da vida dele era ajudar o outro. Onde que eu parei? Aqui no texto, Móris. Que eu fico falando em vez de só falar o que a Lu escreveu. Em vez de só ler o que ela escreveu. Tá, saúde mental. Vou ler de novo porque eu não sei onde eu parei. Saúde mental, nessa perspectiva... Voltei. Ai, eu voltei porque a tela... Simplesmente ficou preta. Saúde mental, nessa perspectiva, aponta para diversos elementos que, juntos, caracterizam uma ética do cuidado necessário para que cada um possa encontrar possibilidades de agir no mundo por si, preservando sua espontaneidade e conexão com suas necessidades e próprias percepções e ideias numa vida que tenha sentido pessoal, que desta maneira vale a pena ser vivida, independentemente do sofrimento presente no dia a dia e nas relações. É sobre não precisar estar o tempo todo preocupado em defender-se da hostilidade do mundo e, ao mesmo tempo, não desproteger-se demais, permitindo abusos que poderiam ser evitados. É a possibilidade de reparar o que nos aconteceu e nos causou dor emocional. A palavra reparação é muito importante, né? Reparação. Reparar o que nos aconteceu. Gente, isso é muito profundo. Eu sempre falo para as pessoas buscar ajuda profissional, buscar terapia, mas também existem outros recursos psíquicos que você pode buscar também para ter essa rede de apoio emocional e psíquico para você, né? Estar rodeado de pessoas que se importam com você, de pessoas que vão te agregar, né? Fazer coisas que vão te fazer bem. Se você sabe que algo te faz mal, por que você insiste em fazer? Se você sabe que stalkear o seu ex te faz mal, por que você vai lá ver as páginas dele? Se você sabe que fulano só te põe para baixo e te deixa mal, por que você ainda continua com essa amizade? Para de fazer coisas que te deixem mal. Esse ano a gente tem aí todinho para nós e quem faz o ano somos nós. A gente pode escrever esse ano uma melhor história. Só depende da gente. E a responsabilidade é nossa. Não adianta a gente delegar isso para alguém. A gente é que tem que fazer acontecer. E se você não está conseguindo, está com dificuldade, está passando por problemas, procure ajuda. Você não está sozinha. Vocês têm pessoas que estudaram muitos anos para cuidar da sua mente, cuidar de você. Eu, Gracie Costa, linda. Linda é você, maravilhosa. Olá, Paulo. Tudo bom? Gente, é isso. A mensagem foi deixada. Eu quero que vocês reflitam sobre isso. Eu gosto de vir aqui e trazer pílulas de reflexão, sabe? Eu acho muito importante. Porque são coisas simples, mas nem sempre o óbvio ele é bem internalizado. A gente precisa internalizar mais as coisas óbvias também e praticar. O que eu estou fazendo? Eu estou falando sobre a saúde mental. A importância da saúde mental. E nós temos que cuidar de nós mesmos. Nós temos que ser bom para nós mesmos. E mental health não é só sobre ser 100% ok, mas é sobre ter ajuda se precisar. É sobre... Você tem que saber você se sabe. Mental health é sobre saber você se sabe. Essa é a minha opinião. Olá, Ana Lúcia. Tudo bom? Linda. Agora eu estava falando sobre saúde mental. Que cidade você é? Eu sou de São Paulo. Eu sou do Brasil. Eu sou nascida em Rio de Janeiro. Mas eu moro aqui em São Paulo. That's it. Vou terminar por aqui. E a gente se fala depois. Tá bom? Nossa, amores. Eu sou de São Paulo.